Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. Eu tô feliz, mas não era pra eu estar feliz. Eu tô feliz porque eu tô gravando pra vocês esse vídeo, então se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho pra receber as notificações, me segue aqui nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo muito antes que no YouTube. E bora pro vídeo. Galera, eu tô muito puta. Por quê? O que que tá acontecendo? Vocês andaram acompanhando aí aqui nos últimos vídeos? Tô tretando com a minha cunhada. Onde é que eu tô? No zoológico, onde a gente sempre vem gravar. Parei aqui, né, pra desenrolar o vídeo pra vocês. Ela me escravizando com café, me chantageando. Aí desci pra fazer aquele pipizinho nervoso. Pegaram meu carro. Então, por aí, dando voltinha. Aí mandou mensagem pra mim que tava aprendendo a dirigir, que você não sabe dirigir carro automático, que é aprender não sei o que. Tipo, depois que já tá dentro do carro. Mas beleza. Só que, ó, eu tô cansada dessa palhaçada. Tô cansada, cara, de ficar me chantageando. Pô, eu tava... Ó, vocês são de prova. Eu tava só brincando com a garota. Eu não tava escravizando ela real. Não era essa a minha intenção. Jamais. Eu não queria. Eu não gosto de fazer isso com as pessoas. Eu não acho legal. Mas, enfim, tô aqui agora, bem linda, esperando, tomara que não chova. Esperando os bonitos voltar, ó. Cadê? Não sei. Sumiram. Eu tô preocupada com o meu carro, porque tá com as rodas erradas, gente. Quer dizer, é, tá com os pneus errados. Tá com as rodas certas, aquelas novas. E os pneus tão errados. Então, tipo, ele fica batendo. Se ela passar no buraco, meu, já era. Vai quebrar, vai quebrar meu carro. Cara, cadê esse povo? Não sei se eu vou atrás, eu não sei. O problema é que se eu ligar pro Jonathan, o que que vai acontecer? Ele vai ficar puto comigo, porque ele vai acreditar na irmãzinha dele. Vocês não viram lá no último vídeo? Porque ele mandou eu dar tudo pra Dani. Pra tratar a Dani como se fosse uma rainha. É eu, que tratam como o quê? É o que eu tô pensando? Eu tava pensando em jogar ela nesse esgoto aqui, ó. Vocês acham que eu gostava que eu jogasse ela no esgoto? Ela tá sendo ruim comigo pra caralho. Eu não sou ruim com ela. Eu tava só brincando, cara. Eu sou pra um vídeo e tava todo mundo... Cara, tava todo mundo, todo mundo tava me ajudando a gravar. Todo mundo tava chantageando ela. Por que que agora... Tipo, só a culpada é só... Ah, lá vem eles, ó. Por que que agora a culpa é só minha? Por que que agora a culpa é só minha? Só eu que tenho culpa do bagulho? Só eu que tenho que pegar o pato é errado. Tá vendo o pontinho vermelho lá, ó? Tão vindo com o meu carro lá, ó. Meu Deus, olha que barbeira. Meu, que barbeira. Que barbeira, cara. Tá dirigindo tudo errado. Ó, volta aqui. Meu, que folgado. Volta aqui. Vai chover, cara. Eu tô aqui na chuva. Faz as voltas devagar. Ó, faz as voltas devagar. As rodas tão batendo, cara. Faz as... Ó, para aí, sério. Para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí. Ó, para aí, para aí. Eu tô mofando já aqui, cara. Eu não sabia que ele ia rir. É doida. Eu vi. Eu sou um motorista. Ai, eu vi o zigue-zague que ela veio fazendo ali. Que susto. Eu achei que ela tá com tudo no poste. Desce, Dani. Desce. Desce. Dá, me devolve o meu carro. Devolve o meu carro. Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um combinado? Vamos fazer um combinado? Você vai levar ela lá para o banheiro? Você vai levar? Ah, ele vai me levar se... Não vou levar. Ah, tá. Não vou levar. Se o cara fica batendo aí, vai quebrar o negócio. Eu não vou pagar. Eu vou passar dinheiro. Vou de onde? Você me leva. Eu levo. Ah, menos a pele. Mas nós faz as pazes. Par de briga. Pô, eu achei que tu era ruim. Pode ser? Sim. Eu te levo no... Cara, eu vou te levar num pico muito foda. Eu vou te levar para conhecer um dos pontos turísticos de balneário mais top que tem. Fechou, fechou. Acabou a briga, então. Pode ser? Acabou a briga. Então tá, melhor. Ai, meu Deus. Meu carro de volta. Eu posso pegar o meu cameraman de volta também? Pode. Pode? Ele ajuda nós duas, Dani. Ele ajuda nós duas. Ele é bom. Ô, Matheus. Hã? Se não, eu vou deixar ela dirigir o carro com você até o balneário. Não, eu te peço por hoje, que você vai me levar num lugar legal, então... Pode ser? Eu achei que tá... Vamos fazer uma trégua hoje? Vamos. Você quer vir aqui na trégua? Você quer gravar? Não. Tá bom. Olha aí. Então tá. Então bora. Eu achei que tu era ruim, tá? Mas tu é uma pior que tu. Nossa, traidor. Não, Ria, não. Não arrume mais treta. Vamos fazer as paz agora. Galera, eu vou levar... Eu vou levar a Dani num pico... Insano. Nossa. Ela vai amar. Até com a roupa... Nossa. Bora, bora. Olha, Dani. Olha bem aonde eu vou levar você. Mostra lá. Onde é que tá? Lá? Não aparece na chuva. Vai com essa chuva? Vai levar lá? Na Rota de Grande, você falou que era caro. Tava reclamando aquele dia que eu queria ir e você não quis, né? Mas eu... Você falou que é caro? Eu tenho um jeito de ir de graça lá. De graça? Ah, eu quero, mas pode ser outro dia, né? Porque hoje tá chovendo. Mas e se amanhã nós fortes levar embora? Você vai perder a oportunidade. Que visão que eu vou ter lá de cima. Olha o tempo, gente. Ah, pelo menos pra turista você não tem tempo ruim, Dani. Pelo menos se você conhecer o Roda de Grande, você vai dizer que andou. Vai tirar uma foto cinza lá de cima, mas... Olha o que eu disse, tentando fazer as pazes com você. Olha só que lugar mais lindo, maravilhoso. Você, o tempo não tá ajudando, mas olha que lugar mais lindo que eu vou levar você. É verdade. Não tá. Pode ser. Pode ser, só que eu não quero reclamação, porque o caminho é ruim. Tô avisando, café. Você que é cheio da frescura. Daqui que não é, mas tu é cheio da frescura. O caminho é ruim pra chegar lá, mas vai entrar e vai de graça. Você já foi lá? Agora vai de graça, já. Ah, porque não me levou antes. Ah, pisou, não é assim, é? Não, vou virar aqui pra não poder achar um lugar pra estacionar. Só que assim, ó, vamos se molhar. Não tô sem guardar chuva no carro também. Ah, dá uma garolinha. Só pra ir. Dá pra ir de boa. Tá totalmente casaco, né? Tá. Então beleza, dá pra ir de boa. Olha, eu vejo a hora de estar lá em cima. Apesar do tempo ruim, eu tô ansiosa. Né? Deixa pra ver se é legal. Vamos achar um lugar pra estacionar e vamos meter bato. Tá lindo que é? É lindo, né? O que você achou? Boa, é, dá hora. Foto, né? Tira lá em cima, Dani. Não, tira lá em cima, Dani. Tira uma foto lá em cima. Eu vou te dar uma opção de foto em cima. Olha lá. Vou te dar uma opção de foto lá em cima. Olha, turistando, turistando, turistando. Turistando, turistando. Turistando, ali, ó. Viu? Viu? Turistando tem tempo ruim. Chupa, solta. Olha, turistando lá. Tira uma de turista. É por aqui, ó. Essa mãe já conhece, Rafael. Ah, Jana, é por aqui. É, por aqui. Só cuida que aqui é liso. O café já tá reclamando. Ah, Jana. Leu, e o pior é que eu vim com o tênis mais liso que eu tenho. Jana. Vamos, pessoal. Dá pra pegar um barquinho desse? Não, não. Onde vai? Ô, Jana. Você é doido? Eu tinha, né? O que é café que tu já tá reclamando? Mas é por aqui. Não tinha outro caminho? Não tem outro caminho, cara. Não tem outro caminho? Não, não tem outro caminho. Ah, não, Jana. No esgoto mesmo. É, café. No esgoto, Dani. Você é no esgoto? Aham. A gente vai estar procurando você lá dentro. Lá dentro. Bora. Na bosta. Ela quer ir na bosta. O que é que ela vai sair lá dentro? A gente vai chegar lá catingando. Como é que eu vou atravessar de novo isso aqui? Dani, cuidado aí, ó. Como é que eu atravesso aqui? Isso aqui tá liso. Pô, se eu cair isso... Ai, Jesus, eu não passei ainda e eu tô rindo dela. Cala a boca. Olha lá, ela já tá lá na frente. Ai, querendo também? Ela é do mato. Eu sou da cidade. Eu não vou entrar aqui, não. Muito limpo. Eu quase caí agora. Vai, mas vai sair lá dentro. Ó, pega a tua câmera. Peraí que o meu tênis é muito liso, cara. Eu tô fodida pra sair daqui. Foi aqui que você veio morar, Jana. Foi, aham. Volta pra cá que eu tô rogando. Ah, tô brincando. Tô brincando, Jana. Nós fizemos umas pazes. Isso é uma brincadeira. Nossa, Dani, isso é muito ruim. Vamos, café! Vamos, café. Ai, meu Deus, um ano pro café. Ô, café aqui tá liso que nem sabão. Precisa você desça rápido. Calma! Calma, café! Não tem que descer! Não pode falar alto. Ó, nós duas descemos. Não, pode falar. Não dá eco lá. Não pode falar alto lá dentro. Como é que você desceu aqui, Jana? Assim, com ajoelhadinha nas perninhas. Não tem, cobra. Ô, Dani, qualquer coisa me segura. Tava liso demais? Não tá liso. Não tá liso, o café. Ó, se é isso aí que você vê, aqui tá liso. Não vai! É só encostar a bunda. Não vem arrastando a bunda. Não arrasta a bunda. É, também não. Ó. A bunda tá limpinha, ó. A minha também, ó. Não vai, café. Vem. Vai, vai, vai. Cai, cai, cai. Vai o vídeo ficar bom pra caralho. Vai! Vai, que o meu vídeo vai ficar bom demais, café. Vai, vai. Sai. Editor, bota um som de suspense. Não. Ó, tipo... Ah, tá. É Zica, tá tirando? Vai, pega, pega. Ela tava fazendo uma cena. Vai por esse aqui, ó. Ela tava fazendo uma ceninha. Vai, vai na frente. Cobra, gente. Não, vai na frente. Você e o café. Vai devagar. Pega, velho. Liga o flash aí, dá a lanterninha pra mim. Por que eu não fiz? Liga o flash. Eu vou filmar? Tá, mas vai gravando a Dani. Ah? Vai gravando a Dani. Não, não tem. Vai, vai lá pra ver as coisas que eu caio também. Vai. Pô, não quer dar o isso aqui? Não, vai. Então, eu vou na frente. Eu não consigo enxergar. Tá muito frango, café. Tu não sabe a entrada, Dani. Vai de uma cara. Não pega. Que asquinha tá. Uma barata aqui. Ó, meu Deus. Sério, uma barata. Uma barata? Eu não gosto de barata. Sabia que não é esse corpo? Nossa. Olha aí, Dani. Tem um barato. Óbvio. Dá esse corpo? Que vai ter barato. Ó, faz o seguinte. Se não tiver... Vai reto até o final e já vira a esquerda. Vai, viva o rabão. Que nada, Dani. É tua sombra. Olha o que depois que vai acontecer. É com um jato d'água aqui. Vai. Se tu não tem sido demorado, não vai conseguir. Ó, tá vendo esse baratão aqui? Ai, minha lanterna tá dando tique. Vai, Dani. Porra aqui, mano. Vai. Vai, Dani. Dani, não para, Dani. Dani, não para. Vai, vira lá a esquerda. Vai. Vai, Dani. Vamos, você. Vai, tô indo. Vai, Dani. Não para. Café, vai indo na frente dela que minha lanterna tá dando bug. Daqui, eu vou te gravando. Vai. Vai, café. Vai, ela não pode sozinha. Vira a esquerda e vai. Vai, café. Vai, Dani, vai indo. Não pode parar que tem gente vindo. Vira a esquerda e vai reta. Toda vida reta. Eu já te alcanço. Vai, vai. Vamos, café. Vai. Eu vou pegar um negócio ali. Vai. Eu esqueci o negócio ali. Café, vai. Pega a câmera. Pega a câmera. Pega a câmera. Vai, Dani. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ela fica encostando. Que pisada. Abandonou. Foda. Vamos, café. Meu Deus. Vai, vai, vai. Bora, café. Te manda, te manda. Olha que ela dá uma falta. Que ela dá uma falta na gente. A gente tem que chegar em cima de ela. Ela vai se perder. Ela vai se perder. Tem um monte de entrada lá dentro do... Meu. Tu vai perder, irmã, no junto. Foda-se. Que manda ela ser ruim comigo. Perdei meu carro, filha da puta. Pegou. Eu tenho que fuder. Pega o celular, hein. Vai, nunca, café. Tá indo. Foda-se. Fica aí. Tu merece ficar com ela. Ei. Tu merece ficar com ela. Tchau. Foda-se. Foda-se. Vou deixar aí. Quero nem saber. Ah, os dois pra trás. Vou correr pra cá. Foda-se. Me vinguei. Ai, deixei os dois pra trás. Deixei os dois de esgoto. Ai, não acredito. Vambora. Peguei meu carro de volta e me livrei dos dois agora. Foda-se. Bora. 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 Vai pro chão. Tá gravando, hein. Tá gravando ainda. Editor, vou botar na tela final. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.